A Caixa Econômica Federal deposita hoje a última parcela do auxílio emergencial para 3,2 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro, encerrando o ciclo de pagamentos. E o governo federal já gastou mais de 600 bilhões de reais em políticas de combate aos efeitos sociais e econômicos da pandemia. E quase metade desse valor foi destinado ao pagamento do auxílio emergencial, que beneficiou cerca de 68 milhões de brasileiros. A Railiane faz parte do Grupo 6 e já recebeu o último auxílio. Ela perdeu o emprego com a pandemia e conta que o dinheiro recebido foi uma ajuda fundamental nas necessidades básicas em casa. Recebi todas as parcelas e ele me ajudou na questão da alimentação, pagamentos de conta e isso foi o que ajudou bastante. Criado em abril para reduzir os efeitos da quarentena, o auxílio emergencial chegou a 68 milhões de brasileiros. Durante meses, o benefício foi a única renda de pessoas, como a dona Francisca. Chegou na hora certa, nos ajudou a sobreviver na época porque não tinha como trabalhar. Eu sou empregada doméstica, meu esposo é mototaxista, mototaxista não podia trabalhar, eu também não podia trabalhar. Aí como nós sobrevivemos? Qual foi o socorro? Foi o auxílio emergencial. O IBGE acompanhou desde maio o impacto do auxílio emergencial nos lares brasileiros. Foram 48 mil entrevistas por semana via telefone, cerca de 193 mil domicílios por mês e as famílias foram as mesmas até o final. A pesquisa, denominada PNAD-COVID-19, constatou que o benefício no valor médio mensal de R$ 900,00 esteve presente em cerca de 40% das residências do país. Norte e Nordeste foram as regiões com mais casas beneficiadas. O presidente Bolsonaro e o governo, através do auxílio emergencial, ajudaram a cada brasileiro, em cada cantinho do Brasil, no Norte, no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste ou no Sudeste, a vencer esse momento difícil. Agora a economia vai ser retomada e nós queremos reafirmar a disposição e o esforço do governo Bolsonaro de não deixar ninguém para trás.